Três homens invadiram um restaurante lá na Asa Sul na madrugada desta quarta-feira para roubar bebidas alcoólicas. A reportagem é de André Laje e meu amigo Neto desenrola na tela. O furto foi nesse restaurante de alta gastronomia na 407 Sul. Câmeras do circuito de segurança flagraram a ação dos criminosos. Era por volta das duas horas da madrugada desta quarta-feira. Primeiro o trio Honda, lateral da loja. Logo depois, um dos homens, enrolado num cobertor, pula o cercadinho enquanto os outros vão para a frente do restaurante observar o movimento. O ladrão então arromba a janela. Nessa outra imagem, o criminoso já aparece dentro do local. Ele seleciona as bebidas e entrega para o comparsa. Os criminosos vão embora com 40 garrafas, um prejuízo grande para o empresário. E levaram umas 40 e poucas garrafas de bebidas. Então assim, foi um prejuízo bem gigantesco aí para a gente aí no comércio aí por causa desse furto. Mais ou menos aí um custo de 15 a 20 mil reais de prejuízo aí, contando com arrombamento e tudo mais. O caso foi registrado na primeira DP. Com a ajuda das imagens, os policiais conseguiram identificar um dos ladrões. Uma pessoa em situação de rua. Os agentes então fizeram diligências e prenderam o suspeito em menos de 24 horas. Os outros dois ainda estão foragidos. Os dois comparsos já foram identificados, né? Um deles inclusive é conhecido pela Alcunha de Mão Leve, responsável por pelo menos cinco furtos. Muito parecido com esse aí aqui nos comércios da Asa Sul, né? Então agora a gente realmente fez várias diligências, várias investigações para tentar localizar ele ontem, mas não conseguimos. Ele está foragido, mas vai ser representado pela prisão preventiva dele. Uma vez que os mandatos sejam expedidos pela justiça, nós vamos cumprir e mandar esse sujeito para a cadeia. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, nos primeiros sete meses deste ano, foram registradas 170 ocorrências de furtos a comércio. 35 casos a mais do que no mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 135 ocorrências. Apesar da alta nesse tipo de crime, o delegado alerta. Alguns empresários deixam de registrar ocorrência. Os comerciantes, muitas vezes, eles preferem não registrar ocorrência devido, enfim, ao mesmo receio, medo ou alguma solidariedade por se tratar de sua maioria de moradores de rua. Então nós não tomamos notícias desses crimes. O que a gente insiste, principalmente para o pessoal dos mercados, dos supermercados, né, aqui da região, é que, da prevenção de perdas, que, mesmo que ocorram pequenos furtos ou qualquer outro crime, extorsão de clientes, né, no estacionamento também, que é muito comum esses moradores de rua extorquirem as pessoas, exigindo dinheiro para estacionar no local, que sempre venham até a delegacia, a primeira DIP, e registram ocorrência. Porque aí a gente vai ter uma noção de quem são essas pessoas, vai ser instaurado inquérito e pedir a preventiva desses indivíduos, né, e tirar eles de circulação. Então, vamos lá.